A lista de medicamentos em falta no Centro de Atenção à Saúde de Sergipe, o CASI, aponta a ausência de 29 medicações. O número foi detectado pelo Ministério Público, que fez uma visita surpresa nesta manhã. Hoje pela manhã, tomamos conhecimento através da imprensa, a falta de mais medicamentos. E nas imagens nós observamos, inclusive, uma aparente desorganização do local, um aglomerado de pessoas de forma desorganizada lá. E por isso nós fomos lá, tomando conhecimento pessoalmente da situação, tentar entender o que está acontecendo, o que motiva essa falta constante de medicação. A insulina glargina que estava em falta, segundo nota da Secretaria de Estado da Saúde, chegou na unidade no final desta manhã. Mas ainda faltam medicações para tratamento renal, intestinal e outros remédios importantes de uso contínuo dos usuários do Sistema Único de Saúde. Durante a visita, o promotor de Justiça da Saúde recebeu diversas denúncias dos usuários. Questionado se há um problema de gestão no local, ele preferiu cautela, mas foi enfático ao afirmar que processos burocráticos não podem deixar a população desassistida. Para apurar a responsabilidade do Estado, um procedimento investigativo será instaurado na promotoria de saúde do Ministério Público. Já estamos com informações preliminares, vamos confirmar as informações, segundo elas, uma parte dessa medicação está em falta por problemas com o Ministério da Saúde, segundo elas, essas medicações que estão em falta seriam fornecidas diretamente pelo Ministério da Saúde, o que em se confirmando não seria imputado diretamente ao Estado de Sergipe, e outra tanta quantidade é fornecida por eles e teriam problemas com os procedimentos de licitação. Não é justificável que o Estado deixe faltar isso por questões burocráticas.